Vem de frente? Vem de frente! Vem lindão! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um pouquinho do canal. E hoje vamos jogar com o Beric 2 de Israel, trazendo aí uma outra nação top tier, né? Como eu tinha prometido pra vocês, então olha o cockpit maravilhoso desse avião. E esse aqui, pra quem não conhece, é um F-16D, galera. Ele é um bloco 40 e o outro nome que ele é chamado é Beric 2, Beric 2, né? Então vamos nessa, vamos ver qual é que é. A gente tá jogando aí com 6AM 9M. Não quis jogar nenhum com radar nessa partida, quis pegar direto os guiados por calor de todos os aspectos. E aí já tem um F-16 aqui na nossa frente. Provavelmente ele já vai tomar um míssil no meio da boca, mas não o nosso. Olha lá, eu já imaginava já, porque ele se enfiou no meio de um monte de cara. Inimigo. Cara, bonitinho esse F-16, né cara? Bem legal. Só que esse aqui é um assento duplo, né? Tem dois pilotos ali. Diferente do F-16C ou A, né? Ou ADF. Vamos nessa. Tem o F-16C aqui em cima, tá com o nome japonês. Então já viu, né? Ó, vou fechar o lock. Disparei. Provavelmente não vai pegar o disparei bem errado. Simplesmente disparei. Não vai pegar, óbvio que não. Tá, a gente tem aqui dois F-16. Disparei um. Não tô vendo o flare. Morreu. Mais um disparo. Se ele pega. Passou reto. Calma que a gente tem mais três ainda. Já tem um pra conta já. Deu aquela desmaiada básica. Continua perseguindo. Disparado. Cuidado de ter o MiG-29 atrás da gente. Dois pra conta. Foi mais um. Continua curvando aqui agora. A vantagem desse Barrier é que ele tem mais flares do que o normal. Então dá pra gente usar um pouquinho mais. Disparei mais um. Se ele vai pegar. Já botou dois na conta já, hein. Perdemos. Disparei mais um. Provavelmente agora vai pegar. Maravilha. Perfeito. Três pra conta. Vamos tentar encaixar o quarto aqui. Shadow Strike. Vou tentar encaixar o quarto aqui pra gente fechar com chave de ouro essa partida. Vamos lá. Só tem mais dois vivos. Esse F-16 aqui. Tá tentando vir de frente? Vem de frente. Vem, lindão. Nossa, matei ele, mas também fui. Caraca, velho. Sabia que não ia dar certo. Maravilha. Próximo vídeo aqui. Partido um pouco mais à noite, né. Eu acho bem legal também jogar essas mais escuras. Agora com um pouco mais de nebulosidade. cockpitzinho verdinho, iluminação. Bem legal, cara. Bem legal o HUD ali. A interação do HUD ali é como o real, né. Bem legal. Consegui fazer o lock aqui por dentro também, como ele aparece. O lock fica no capacete dele, né. Fica mais fácil de acertar, de mirar, né. E disparar. Vamos nessa. MiG-29 vindo. Vou disparar já na frente dele. Será que vai pegar? Ah, não vai. Deu o flare. Normalmente pega, tá. Nessa distância o 9M, mas... Não foi dessa vez. Vamos continuar aqui. Espero que vocês estejam gostando aí da quantidade de top tiers que eu tô trazendo pro canal. É MiG-29, é Barrick, é a V-8B, F-16C, F-16A. É o que vocês pediam. Vocês pediam muito top tiers. Então tá aí. Só Deus sabe o quanto foi suado conseguir cada um desses aqui pra trazer pra vocês o canal. Então... Deixe seu like aí, se inscreva no canal pra dar aquela apoiada. Porque realmente foi um trabalho, viu. Foi horas e horas pra eu conseguir chegar nesses aviões aqui. Só Deus sabe. Vamos nessa. Continuar aqui, ó. Vamos atrás. Tem um Mi-23 no nosso time ali. Ele tá dando uma afastada. Não vou me afastar tanto pelo mapa. Ele deve ficar um pouco mais baixo. Tô com a tripulação meio baixa ainda desse Barrick aqui. Então ele tá desmaiando muito rápido. Nossa, peraí que a gente tá no meio da loucura aqui agora. MiG-29, disparei. Vai tomar, hein. Vai tomar, certeza. Esparei no F-16. Vê se vai pegar. F-16 foi pro saco. Próximo aqui que a gente tem. Tá aparecendo um ali na minha frente. Mas ele não tá no... Não tá aparecendo aqui pra mim no mapa, né. Ah, tá aqui embaixo. Tá embaixo da gente. Deixa ele passar. Vou enfiar o lock nele e disparar, hein. Podia ter dado canhão? Podia. Mas eu vou garantir aqui, ó. Dois pra conta. Deixa eu disparar. Nossa, eu... Eu fiquei entre os dois e acabei não disparando nenhum. Fazer uma curva fechada aqui pra direita. A gente já pega eles. Perdi o controle. Tá bom, meu piloto ainda tá acordado. Aí. Acordou pra vida. Vou deixar alocado aqui. Sim, eu consegui. Eu vou meter o lock nesse F-16, cara. Disparado. Esse ele não escapa. Maravilha. Três pra conta. 9M cantando gostoso. A gente só tem mais um. Se a gente consegue fechar aí. Tô tentando matar esse F-16 tem um tempo já. Segurar aqui na esquerdinha. Morreu. Morreu por um F-16... Não, morreu por um MIG-29, hein. O que a gente tem aqui, ó? Agora é bot ali. Então eu vou ter que ativar a ordem pra gente achar o cara, hein. Foi três pra conta já. Ativei a ordem. Ó, tá ali na nossa esquerda. Se a gente consegue fechar esse F-16. Eu acho que é o último da partida. Temos bastante tempo de combustível ainda. Dá pra brincar no afterburner aqui. Se esse cara vacilar, eu vou meter o canhão nele. Não vou nem esparar o 9M. Deixa ele vacilar. Continuar aqui. Agora ele tá se afastando. Esparei. Só que ele tá mais rápido do que o míssel. Provavelmente ele vai conseguir escapar. Ele tá mais rápido do que a gente, ó. Agora a gente tá se aproximando. O míssel deve ter passado. Não vai acertar. Falei pra você que eu ia enfiar o canhão nele. Agora é a chance. Eu vou enfiar o canhão nesse cara, velho. Tirei um pouquinho do motor pra não passar. A gente tá um pouco mais rápido do que o C. Agora é na rajada. Rajada curta. Nossa, meu Deus do céu. Não foi rajada curta, mas... Mas era o último da partida mesmo, então... Ah, na verdade não era o... Ah, não. Tem mais um ainda. Tem mais um. Mas foi quatro já, cara. Foi quatro. Ah, agora acabou. Então fechou, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Esse foi o Berk 2 aqui no War Thunder. Um grande abraço. Deixe seu like e até a próxima.